Fala aí pessoal, aqui é o canal do Popverse Youtube, quem tá falando é o Bruno e pessoal no vídeo de hoje nós vamos falar mais um pouquinho de God of War Queria muito agradecer a vocês sobre toda a repercussão que tá dando, a gente tá quase nos 80 mil inscritos, caralho, isso é fantástico pessoal Tô muito feliz, tô muito animado pra fazer mais vídeo pra vocês das minhas teorias de God of War Mas antes eu preciso dar aqueles anúncios rápidos que vocês já estão acostumados, se você ainda não tá inscrito aqui no canal Não esquece de se inscrever, deixar o seu like pra gente poder bater mais um recorde de like Que nem eu falei no último vídeo, a gente já bateu um recorde de like com aquele vídeo Quero ver bater com esse de novo, vamos se tornar a maior comunidade do novo God of War do Brasil Beleza? Conto com vocês com isso Também se vocês quiserem, tem um servidor no Discord que eu criei pra vocês falarem suas teorias Eu entro lá de vez em quando, converso com a galera, tá rolando uns bate-papos muito legais Eu deixei até um dos canais lá com o voice chat ativo, achei que ia dar mó merda, mas o pessoal tá conversando pra caralho Tá mó legal, tá todo mundo se respeitando Entrem lá embaixo e vamos falar de God of War e de jogos, beleza? Agora sem mais delongas, vamos pro vídeo Uma das, puta, uma das coisas que mais me perguntaram no YouTube Desde o momento que esse trailer foi lançado Foi, quem é o lobo que tá naquela neblina no novo trailer do God of War? Nossa, o God of War, eu falei igual um demente agora Do novo God of War E cara, vocês tem que entender o negócio Quando eu bati o olho, eu falei, puta, esse aí é o Fenger Eu falei, esse aí é o Fenger, esse aí é o Fenger, esse aí é o Fenger, eu tenho certeza Os caras não iam dar tanta importância pra um lobo, não iam dar tanta importância pra um lobo Aí eu voltei pro trailer E comecei a reassisti-lo Como uma pessoa calma e que não estava gritando E eu pude observar uma coisa muito interessante, diga-se de passagem Não é um lobo só, parça, são dois lobos São dois Tem uns olhinhos que passam embaixo do lobo que tá passando, né, que tá em evidência Tem uns olhinhos que passam bem embaixo dele Porque a Sony Santa Monica é bem safada Pra falar o português, claro E eles devem ter colocado assim Vamos botar um lobo em evidência O outro a gente bota lá atrás Todo mundo vai gritar, é o Fenger Não é o Fenger essa porra Pode até ser o Fenger, eu acho difícil, eu acho muito difícil ser o Fenger, velho Porque o Fenger é um lobo enorme Ele é uma das maiores criaturas da mitologia nórdica Ele é muito grande, vocês não estão entendendo Acho que ele só perde pra serpente que é a irmã dele Irmã barra irmão, né, ou Irmungandr Irmungandr, eu não lembro se é homem ou mulher, mas enfim Ele só perde pra serpente lá, Irmungandr Porque ela reveste o mundo, né, não tem como ganhar muito disso E aí eu comecei a pesquisar quem pode ser esses lobos Quem podem ser esses malditinhos E eu achei duas situações que podem ocorrer A primeira delas é eles serem os lobos de Odin Que são Gery e Freki Esses lobos estão sempre embaixo do Odin E eles são meio que os pets do Odin São tipo os mascotes do Odin São meio bravos E Odin dá sempre toda a comida da mesa do jantar, né Pra eles, porque ele fala que ele só precisa de vinho Que já é sua carne e sua bebida ao mesmo tempo O Odin é foda, né, mano E ao mesmo tempo tem outros lobos que eu achei muito foda E eu precisava falar pra vocês Eu acho que esses tem menos chances de serem Mas os lobos que eu tô falando são Skull e Hachi Que são as personificações do luar e do sol Então tem chance de ser esses lobos Mas eles são filhos do Fenrir O que eu acho que tira um pouco da possibilidade de serem eles Porque a gente nem viu o Fenrir, já vai ver os filhos dele E eu acho que isso aí precisaria de mais momentos Pra desenrolar a história Antes de aparecer o Skull e Hachi Então, primeiramente eu acho que É o Gery e o Freki, que são os lobos do Odin Eles estão em alguma situação Devem ter encontrado o Kratos pela primeira vez Em algum salão Ou estavam caçando e acharam o Kratos E aí tem aquela cena deles meio que circulando o Kratos Pra poder dar o abate, tá? A partir disso, eu acho que Eles expandiram um pouco mais a mitologia Fico feliz de ver isso Porque a gente tem mais chance de ver os corvos Hugen Munin também Que são bem importantes na mitologia Eu já fiz um vídeo falando sobre eles Clica aqui embaixo no nosso querido Na playlist do God of War Quem não sabe, tem uma playlist falando de coisa pra caramba De mitologia nórdica Vocês podem ver mais sobre os corvos do Odin Lá, beleza Então Ah, não, tem mais um detalhe que eu acabei de me tocar Eu acho que tem menos chance ainda de ser Skull e Hachi Porque um dos lobos é branco Então a gente conseguiria ver ele bem pra caramba Mesmo naquela neblina, tá? Porque ele parece estar um pouco perto do lobo Do lobo em evidência lá Então eu acho que tem menos chance ainda de ser Skull e Hachi Vou votar no Gery Freki E eu queria saber a opinião de vocês Quem vocês acham que são esses lobos Que apareceram no novo trailer do God of War? Lembrando que não é um lobo Só são dois lobos Isso é certeza absoluta Tem quatro olhos nesse trailer, cara É só vocês pausarem e verem que tem dois pares de olhos Um embaixo da barriga do cachorro em evidência Lá do lobo em evidência E um mais pra direita lá no cachorro em evidência Caralho, é difícil falar cachorro em evidência tão rápido Mas eu acho que é isso Eu queria só esclarecer pra vocês Que não são um lobo só São dois, tá bom? Eu já vi isso Vou fazer um vídeo mais detalhado depois Falando sobre Gery Freki Esse aqui era mais pra mostrar pra vocês Que eu vi isso E que eu acho que esses caras vão aparecer Que são Gery Freki Eu tenho quase certeza disso Vocês não iam dar tanta evidência pra uns lobos X, tá ligado? Na minha cabeça não faz sentido Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Por favor, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo Deixar o seu like E também se inscrever no canal Porra, se inscreve no canal Estamos quase chegando em 80 mil inscritos Muito obrigado pelo apoio de vocês Divulga isso pra todo mundo que vocês puderem E entra no nosso servidor Discord Aquele abraço Valeu, falou e até a próxima Fui!